A nossa esquerda, Coringão todo de preto, o Atlético todo de vermelho. Vamos lá, Corinthians. Eles já formam ali uma linha de cinco lá atrás. É uma retranca o Atlético Paranaense. Vamos furar a retranca, pita o árbitro. Começa o jogo. Vamos correr aí, ô cambada. Contra tudo e contra todos. Vamos lá, Coringão. Luiz de Paula. E toda a equipe da Energia FM arrebentando na audiência. Bora lançar para Yuri, aberto na ponta canhota. Ele chega, evita a saída pela linha de fundo. Vem Yuri, levanta a cabeça. Vamos ver o Coringão. Jogada ensaiada mais uma vez e Yuri entregou de novo para agarro. Rolou. Abundo. Com energia. Gol. Coríntia. Coríntia. Do Coríntia. Gola aço. É do time do povo. É de quem, Lelê? É do Corinthians! Mateuzinho, camisa número 2! Jogada ensaiada do Corinthians, mais uma, eu dizia, o Coringão ensaiou! O Coringão ensaiou! Levantamento, a bola sobrou, fora da área, bola rolada pra Mateuzinho, ele deu uma bomba na gaveta, na furquilha! Golaço alvinegro! O escanteio eu vou explicar. É escanteio pra equipe do Corinthians, é lá ver, direito, é Rodrigo Garro que vem aí. Lançando uma pesquinha! Levantamento na boca do gol, achas e gol! Gol, energia! Gaká! Gol! 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 Do Corinthians! Gol! 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 Gaká, camisa número 25! Escanteio, batido de Rodrigo Garro, desvio de Carridio no primeiro pau, o goleirão Mikael espalmou na pequena área, e aí Kaká como se fosse um centroavante, chegou batendo com a perna direita, arrasante pro fundo do gol, amplia o Corinthians da Neokimica Arena, Kaká, 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 camisa número 25! Atlético lá do esquerdo, tem que tomar cuidado, eles vêm aí, perdem por 2 a 0, levantamento pra Pablo, mete a cabeça na bola, Zé Martínez, tira lá de trás, insiste, Martina 1 de novo, mete a cabeça nela, vem o Pablo, meteu o calcanha, Gabrielou, soltou na ponta a clenota, lá vem o Atlético, levantamento, desvio de Niquel! Sim, gol, gol, gol! Houve um equívico... É, a gente falou, eles estão vindo, eles estão vindo, levantamento, lado esquerdo, Nicão Malta. Nicão Malta se antecipa, mete a cabeça na bola, empurra pra dentro do gol, o Souza fica bravo, sai revoltado, mas tá aí, jogada do Gabrielo, bola solta com o Esquivel, levantamento, Nicão se antecipa ao André Ramalho, e cutuca pro fundo do gol, o Esgriles, 2 a 1, Corinthians! É mais essa jogada... Nicão, entrada da área, meteu a cabeça! O combateu, tá empatado o jogo! O que é ruim? O que é ruim? O que é ruim? Se ferrou! Houve um equívico... Inacreditável o que acontece aqui na Neoquímica Arena! Inacreditável! Inacreditável! Eric, na cara do gol a queimar roupa! bola do Nicão pra ele Deus Pai, a tabela Nicão recebeu passou o Eric o Garro não acompanhou e aí o Eric invadiu na grande área, pegou de primeira cruzado, sem chance, uma pancada não tá muito perto mas também não tá muito longe Memphis ajeitou Romero tá por ali Garro também é mais ali, nossa é lá pelo lado esquerdo deixa o Memphis bater, porque como ele tá cansado ele faz o gol, ele já pode descansar agora sou eu e você meu gostoso Memphis bateu é gol com energia que golaço gol 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 É o primeiro gol da fera holandesa, Mavis de Pai, camisa 94. Falta a batida com uma estria, lembrando o Marcelinho Carioca. Meteu por cima da barreira, na gaveta, no ângulo, com muita categoria. MENFIS, marco o terceiro do Coringão, é o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. Tá pelo lado esquerdo aciona o Yuri, o Alberto tá aberto na ponta. Lá vem o Yuri, carrega a entrada da área, no mano a mano, invadiu, linha de fundo, cruzado. Sobe, bateu no gol! Com energia! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! É do time do povo, vai para o Coringão! Rodrigo Garro, camisa número 10. Roubada de bola do Charnes atrás, ele aciona o Yuri Alberto que dispara pela ponta esquerda, ele tá muito bem no jogo. Invade a área, rola para trás o corte do Gamarra. Garro pega de primeira, bate cruzado, para o fundo da rede do Atlético Paranaense. Rodrigo Garro, Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, camisa número 10. Quatro para o Corinthians, dois para o Atlético. Aqui é Corinthians, Esgrimes. E o torcedor que foi do próprio Pabllo, acabou saindo o tiro direto. Pabllo disse que não gosta de assistir a Champions, porque não tem cachorro invadindo o campo, não tem torcedor de cueca na arquivancada. Tem torcedor banquero na arquivancada. Não tem jogador sem cueca no campo. É só na Libertadores isso. Tem jogador sem cueca jogando. Aquele balanço, mas mexeu com você aí. Não me esqueço. Lá vem André Camilo. Vai mexer mais duas vezes aí o Atlético. Vem o 9 e o 7 para te auxiliar, Esgrimes. Mastriani vem aí. Mastro. Mastrão vem aí. Meu Deus do céu. Mário Romero com o Rodrigo Garro. Não tem jogador. 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 Com energia. Apochina o 5. GOOOOOOOL. Do Corinthians. GOOOOOOOL. Do Corinthians. do povo do Coringão. Merecido. Merecido. E Yuri Alberto. Camisa número 9. Rodrigo Garro deu um tapa na bola no jeito o talismático de primeira. Entregou para Yuri na grande área. Ele fez o pivô. Girou o corpo com a perda canhota. Mateu para o fundo do gol. E Yuri Alberto. E Yuri Alberto. Camisa número 9. Marca o quinto gol do Coringão em Itaquera. 5 para o Corinthians. Isso mesmo. 5 para o Corinthians. 2 para o Atlético. Aqui é Corinthians. E foi. Se ferraram. Tô zoando. Tem teu empate. Esses trouxas aí. O Gus Sousa segura firme. Fica com ela. 49 e 50. Vai pedir a bola o Wilton. Wilton vai pedir a bola. Vai segurar a criança. Apita o árbitro. Fim de jogo. Não é um que me cara no Corinthians. Faz a parte dele. Faz muito bem. 5 para o Corinthians. Mateuzinho. Kaká. Memphis. Garro. Guri. 2 para o Atlético Paranaense. O Corinthians ganha. Faz 3 pontos. E tá vivo no campeonato. Vem aí. Para comandar os vestiários do Energia em Campo. Marcelo Lima. Fim de jogo. É. Ninguém vem reclamar. Não. Sem chororô. E tchau que eu vou pra cá. Acabou.